Pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante. Neste sábado vai ter um evento de campanha em Campinas. Se você for de Campinas, da região de Campinas, da minha querida Indaiatuba, da minha querida Salto, Itu, Itupeva, todas as cidades aí da região, é só você clicar no link que vão colocar aí e se inscrever gratuitamente e comparecer no evento. Beleza, gente? A gente se encontra lá. Qual que é a sua avaliação sobre o ambiente que você esperava encontrar na Câmara e o que de fato você encontrou lá? Como é que você analisa isso? Acho que um primeiro ponto é que eu esperava que o poder tivesse mais distribuído entre os parlamentares. Você tem 513, mas de fato quem você vê pautando e mandando na maior parte dos parlamentares é um grupo de 50, de 60 deputados, que são principalmente os líderes partidários, o presidente da Câmara, presidentes de comissões, alguns líderes informais. Então, infelizmente, Brasília são poucos os parlamentares que leem o que votam, que sabem o que está votando. Isso foi uma coisa que me assustou também, de saber que a maior parte simplesmente olha para o painel, vê o que o líder partidário está orientando. Essa semana mesmo a gente teve uma semana de esforço concentrado em Brasília e no plenário tinha eu e mais dois deputados no momento em que eu registrei. Então, é realmente infeliz que parlamentares, que muitos aí disputando a reeleição, dêem mais prioridade para a campanha, para a própria reeleição, do que para o próprio trabalho de parlamentar por qual foi eleito. Então, isso foi um choque muito grande de realidade que eu tive dentro do Congresso. Mas, felizmente, eu acho que eu consegui dar o melhor de mim, aprovar aí 54 relatórios, mais de 30 emendas, também há projetos de lei de outros parlamentares, quatro projetos de minha autoria e, recentemente, até uma consultoria legisla, fez uma avaliação sobre a produção legislativa de cada parlamentar. Eu tive a honra de ter a nota mais alta entre os 513. O Kim, você falou dessa questão toda da dinâmica, mas a gente sabe que nesse ano de eleições normalmente realmente trava muito as pautas na Câmara. A gente meio que, quando iniciou 2018 e tudo mais, a gente via que havia uma expectativa de uma Câmara mais reformistas, que pudessem passar as reformas, mas a gente viu muitas reformas sendo travadas ali, com dificuldades de avançar. É um ciclo meio que vicioso isso que tem na Câmara dos Deputados? Como impedir para que pautas importantes não fiquem travadas na Câmara dos Deputados? E como é que é o papel seu também nessa questão toda? Bom, uma das coisas que eu vi entrando no Congresso Nacional é que o governo, o presidente da República, tem muito poder. O governo tem o poder de trancar a pauta do Poder Legislativo, mandando medida provisória, que é uma lei que tem efeito imediato. Ao mesmo tempo, no primeiro ano de mandato, o presidente tem poderes quase que absolutos, porque a Câmara está muito desorganizada. E o presidente da República não priorizou reformas. A gente não teve reforma administrativa, a gente não teve reforma tributária, muito por falta de trabalho e por falta de interesse do governo. Eu lembro que o ministro Paulo Guedes primeiro dizia que a reforma previdenciária sairia no primeiro semestre. Faltou esforço, faltou articulação política e ela demorou até quase o final do ano de 2019 para sair. E aí, logo depois que fosse aprovada a reforma, o compromisso dele era de que, nas palavras dele, entre aspas, sairia a reforma tributária na semana que vem. Essa semana que vem demorou dois anos para ele mandar um terço de reforma, que ainda era uma reforma que aumentava a tributação. Então, a reforma administrativa, mesma coisa, tramitou muito pelo esforço próprio da Câmara dos Deputados e o próprio governo escolheu enterrar, porque o presidente Jair Bolsonaro não queria enfrentar, às vésperas da eleição, manifestações de servidores públicos, principalmente da elite do funcionais e um público, contra ele. Até eu apresentei uma emenda, que é a emenda antiprivilégio, para cortar super salários de juízes, de promotores. E essa é uma das minhas principais lutas no Congresso Nacional, cortar o salário de quem já ganha muito de dinheiro público, fazer com que o governo brasileiro deixe de ser uma máquina de assaltar o mais pobre para pagar o salário do mais rico, inclusive de parlamentares. E, mais uma vez, o governo deu orientação para que nenhum parlamentar da base do governo assinasse a minha emenda. tentou enterrar a minha emenda na comissão especial, tive que forçar os parlamentares a votarem e acatarem no relatório final da reforma. E aí, com a minha emenda sendo acatada, infelizmente o governo resolveu jogar toda a reforma no lixo. Para além disso, você citou um problema aí do Congresso Nacional, muitos dos novos que entraram, infelizmente, são a mesma coisa ou até piores daqueles que já estavam lá, se demonstraram absolutamente fisiológicos, a maior parte deles estão agora na folha de pagamento do orçamento secreto, alguns envolvidos em escândalos de corrupção. Então, enquanto a população não entender que o legislativo é tão ou até mais importante do que o poder executivo, a gente não vai conseguir avançar com medidas estruturantes para o país. Mas nesse cenário de polarização entre Bolsonaro e Lula, quer dizer, provavelmente um dos dois assuma a cadeira ou Bolsonaro permaneça ou Lula volte. É um cenário que você, então, prevê que, se não houver uma renovação dentro da própria Câmara dos Deputados, ainda vai continuar esse ciclo, então, vicioso de não... de estarem travando as pautas e tudo mais? Eu acho que o seguinte, né, tanto o Bolsonaro como o Lula, eu vejo o problema contrário. Eu acho que o Congresso Nacional, pelo menos eu, independentemente de quem seja eleito, eu vou estar na oposição, porque eu me nego a colaborar com um projeto corrupto ou autoritário de qualquer um deles. Eu não quero um sujeito que se diz de direita nomeando um petista para a PGR, que não denuncia ninguém, que não investiga ninguém. Aliás, o Procurador-Geral da República teve a coragem de dizer numa entrevista hoje que recebe representações demais para fazer investigações demais e que a PGR está sendo sabotada porque mandam muitas das representações, sou eu que envio. E o PGR está dizendo que isso é ruim, que isso está esgotando o trabalho da PGR. Ou seja, os parlamentares e a sociedade mandam crimes para a PGR investigar e a PGR acha ruim quando tem trabalho. É uma situação realmente assustadora. Ao mesmo tempo, eu também não quero cair na mão de um Lula, que liderou o maior escândalo de corrupção da história desse país, que tem uma pauta de censura de imprensa, de criar tribunal administrativo para decidir se aquilo pode ou não pode ser publicado, ser dito por um jornal, que financiou ditaduras, que caçou o visto de um jornalista. Então, apesar de setores de intelectuais, da própria grande imprensa pintarem o Lula como grande democrata, não tem a menor dúvida de que ele tem aspirações autoritárias de que ele é corrupto. Assim como o presidente da República, que não só foi o pivô de um escândalo de rachadinha, como agora se tem vários escândalos de superfaturamento com a assinatura do presidente da República e com nomeações do presidente da República dos ministérios. A gente está aí em menos de quatro anos de governo e já mais de quatro ministros que caíram por escândalos de corrupção. Então, para mim, o problema é o oposto. Como fazer com que a Câmara dos Deputados tenha mais poder para barrar essas pautas de corrupção e de autoritarismo? Há uma crítica muito constante na questão de falar que muita gente já conhecia o estilo do Bolsonaro de ser como deputado. Agora ele, como presidente, manteve esse estilo e apenas ganhou mais poder. Quando você apoia o presidente Bolsonaro lá em 2018, não já tinha essa sensação de que poderia manter-se esse estilo do Bolsonaro para depois não falar que a gente foi surpreendido, talvez. Não que você tenha falado isso, mas muitos comentaram isso. Ah, eu fui surpreendido com o Bolsonaro, com a corrupção e tudo mais. Mas já não era um estilo mais autoritarista, mais... Não de meias palavras, tudo mais, que ele já vinha adotando como deputado federal? Bom, primeiro, eu nunca tive grandes ilusões de que o Bolsonaro seria um presidente excepcional. Sempre disse que ele teria grandes dificuldades e que o meu voto nele no segundo turno seria um voto útil contra o PT justamente pelo processo, até pela própria perseguição que eu e que minha família sofremos. Enfim, fui atropelado, me agrediram fisicamente. A Dilma colocou o ministro da Justiça para me investigar, um menino de 17 anos de idade sendo investigado, só porque é um opositor ao presidente da República. Então, de todo esse histórico de violência, de ameaça, de processo, de linchamento midiático e virtual, que eu já tinha sofrido do petismo, decidi fazer um voto útil em Jair Bolsonaro no segundo turno para derrotar o petismo, acreditando que ele fosse fazer um governo que, ao menos, na questão do combate à corrupção, fosse um avanço em relação aos governos petistas. Infelizmente, ele próprio se demonstrou um presidente corrupto, assim como a sua família, assim como os seus filhos. A gente sabe que o fruto não cai muito longe da árvore. Então, não tenho a menor dúvida de que, infelizmente, foi um erro a gente ter apostado essas fichas em Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, à época, sabendo que a gente sabia, não havia alternativas contra o PT. e não havia alternativas contra o PT.